ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. A reportagem especial deste sábado mostra o dia a dia e a formação dos vigilantes em Manaus, um profissional que vive com a vida por um fio. Foi um momento de terror que eu não desejo para ninguém. Tragédia em Parintins. Homem mata a mulher e acaba linchado pela população. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada deste sábado, no bairro Itauna 2, zona sul de Parintins. A equipe da polícia militar é atacada por piratas quando navegava próximo ao município de Coari. O Ministério da Educação divulga novas diretrizes para o ensino de tempo integral no Amazonas. O objetivo é preparar melhor também aí os alunos para a vida e também para o mercado de trabalho. E veja os detalhes grandiosos da primeira exibição do espetáculo Um Sonho de Natal. Mais de 2 mil atores entram em cena para contar o nascimento de Jesus. Eu sou Mariana Rocha e o Jornal em Tempo deste sábado está no ar. Olá, muito boa noite para você. Uma profissão de risco. Na reportagem especial deste sábado, eu mostro com exclusividade a vida, os medos e a formação dos vigilantes que atuam nas grandes empresas aqui na nossa cidade. Vamos ver. 31 anos de idade, 10 anos de profissão e o inspetor em segurança Livonei Castro não esquece o dia 17 de setembro de 2018. Ele fazia escolta de uma carreta no Distrito Industrial de Manaus com um carregamento de celulares no valor de 5 milhões de reais, quando foi surpreendido por bandidos. Foi um momento de terror que eu não desejo para ninguém esse dia, mas só que a gente está numa área que a gente está sujeito a tudo, né? Assim, a gente pensa mais na família no momento que aconteceu isso. Livonei foi atingido com seis tiros. O parceiro dele levou um tiro na cabeça. Ambos sobreviveram, mas muitos colegas não tiveram a mesma sorte. Perdi um recentemente nessa área e onde eu morava também eu perdi vários, que era pré-poste de onde eu vim, no Tabatinga, e perdi três colegas nessa situação. E daqui pra frente? Daqui pra frente continua a vida. Nessas imagens de câmeras de segurança, vemos os registros de vigilantes sendo literalmente atacados, com agressões e tiros. Por isso, a preparação é severa. Em sala de aula, eles recebem instruções teóricas. Depois, partem para aulas práticas, que incluem as de tiros. São 200 horas de curso preparatório. Dessas, 20 horas, só aqui no estande de tiros. É quando eles saem preparados para enfrentar os mais diversos tipos de riscos nessa profissão. Pronto para defender. Tanto é que hoje eu estava aqui atirando. Aqui o aprendizado vai além do manuseio das armas. As de calibre 38 são para a formação de vigilantes. As pistolas são usadas principalmente nos cursos de escolta armada e transporte de valores. E tem também técnicas de legítima defesa, principalmente para as mulheres. Nós focamos muito em relação a todo o exame psicológico e o físico mental. Porque a gente sabe a dificuldade que é enfrentar o dia a dia aí fora. E principalmente as mulheres, né? As mulheres, elas chegam nervosas, mas depois do curso não. Já estão mais tranquilas e preparadas para enfrentar o mundo aí fora. No Amazonas, mais de 10 mil vigilantes atuam em empresas privadas e penitenciárias. E todos eles trabalham assim, à mercê dos criminosos. Contam apenas com a preparação individual e também com a própria sorte. Não é nada fácil, né? Nós vamos falar agora de uma tragédia que ocorreu no município de Parintis, interior do estado. Um homem matou a própria companheira com 18 facadas. Esse crime aconteceu no bairro Itaúna. Ao descobrirem o crime, os vizinhos lincharam o assassino, que está entre a vida e a morte. O crime aconteceu por volta das 3 horas da madrugada deste sábado, no bairro Itaúna 2, zona sul de Parintins. A vítima foi Claudionora Pantoja Ferreira, de 29 anos. Ela foi atingida com 18 estocadas no braço, tórax e rosto. O acusado é o companheiro dela, Orlando Pires da Silva, de 58 anos. De acordo com testemunhas que estavam no local, Claudionora estaria reunida com alguns amigos, consumindo bebida alcoólica, quando Orlando chegou até lá, chamando-a para ir para sua casa. Após a negativa da companheira, Orlando muniu-se de uma faca, desferindo os golpes na companheira. Testemunhas que viram a cena revoltaram-se e passaram a agredir Orlando, que sofreu traumatismo craniano e foi encaminhado para o hospital da cidade. Claudionora morreu na hora e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade. Somente esta semana, três crimes foram registrados em Parintins. Anteriormente a esse, dois crimes com características de execução. Um absurdo, né? E aqui em Manaus, a violência volta a tomar conta da Zona Sul. Um carregador foi executado por bandidos na frente da esposa. Esse crime foi na casa deles, no bairro Crespo. O corpo jogado na palafita é de Carlos César Viana Pimenta. Ele tinha 33 anos de idade e foi assassinado na porta da casa em que morava com a família. O assassinato foi testemunhado pela própria companheira do homem. O crime foi aqui no Beco da Paz, no bairro Crespo, na Zona Sul de Manaus. A vítima chegava em casa quando foi surpreendida por um atirador. Ele, com a arma em punho, disparou uma única vez na cabeça desse homem, que não resistiu ao ferimento. Familiares de Carlos César, quando receberam a notícia, entraram em desespero. Na comunidade onde ocorreu o homicídio, impera a lei do silêncio. A população, nesses momentos assim, elas ficam muito na defensiva. Elas não falam nada com a gente. Felizmente, a gente sempre tenta colher alguma coisa ou outra aí, mas nunca consegue. A vítima tinha uma passagem por porte ilegal de arma de fogo. Familiares negaram que Carlos César estaria sendo ameaçado. O caso deve ser investigado pela Polícia Civil. Agora a gente muda de assunto, porque os moradores da Zona Leste aproveitam aí a última edição do ano do evento Prefeitura Mais Presente, promovido pelo PROCON, aqui na capital. João estava preocupado com a pressão arterial. Doze por sete. Está normal? Normal, padrão. Assim como o João, muitos moradores da Zona Leste aproveitaram o acesso gratuito a diversos serviços na última edição do ano da ação da Prefeitura Mais Presente, coordenada pelo PROCON Manaus em parceria com outras secretarias. Então nada melhor do que juntar todos os órgãos e levar para o interior do bairro, para o meio do bairro, para onde as pessoas moram e onde as pessoas têm maior carência, maior necessidade social. Uma das salas mais procuradas nessa ação foi exatamente essa aqui, que oferecia diversos tipos de atendimentos médicos, muitos sendo atendidos aqui na sala. Enquanto isso, outras pessoas não paravam de engrossar a fila, esperando também pelo atendimento. Ainda mais agora, perto do Natal, é bom ser essa solidariedade de poder ajudar. Por isso que a Maria aproveitou para trazer os exames. Estava trabalhando e não tinha tempo. E hoje, como teve essa ação, eu aproveitei. Tirar os documentos foi outro serviço bastante procurado, principalmente pelos pais de filhos ainda adolescentes. É para poder fazer a matrícula na escola e estão exigindo a identidade agora. A gente já tem mais de 20 edições da Prefeitura Mais Presente, mais de 100 mil atendimentos. Mas olha, teve gente que só queria mesmo ficar mais bonita. Por isso a área estava sempre movimentada e corte de cabelo também. A mãe do Pedro não perdeu tempo. Sempre vem quando tem ação, porque atende toda a comunidade, é muito bom. E eles cortam muito bem o cabelo. Pelo jeito, o Pedrinho aprovou o corte. E olha que bacana, uma ação feita por estudantes de uma universidade local, levou cestas básicas e também brinquedos a moradores da Vila Felicidade, que fica ali próximo ao Porto da Seasa. As crianças, é claro, foram as que mais aproveitaram. A preparação estava a todo vapor logo cedo. Isso tudo para receber a comunidade, que em sua grande maioria vive em estado de vulnerabilidade social. O Café Solidário foi proporcionado por uma instituição de ensino superior aqui de Manaus, que, com os estudantes do sexto período de engenharia de produção, conseguiu mobilizar todas as outras áreas e arrecadar mais de 600 quilos de alimentos para serem distribuídos. Depois que nós chegamos aqui na comunidade, foi que nós percebemos a necessidade que eles tinham. Enquanto você não sai lá do seu conforto e não vir aqui para fora, você não sabe realmente o que está acontecendo. A gente tem tanto e tem pessoas que tem muito pouco. E aí a gente chegar aqui e ajudar e ver a carinha de felicidade deles, isso aí já é tudo. E quem esteve por lá presenciando esse momento, aprovou. Não é mesmo, Giovanni? Essas coisas que vêm para cá são bem beneficientes para o povo daqui, né? Mais feliz que o Giovanni e os pais que estavam no local, só mesmo a criançada, que com os olhos atentos pareciam não acreditar que o Papai Noel havia chegado mais cedo na comunidade da felicidade. Você vai ver a seguir, projeto de prisão em segunda instância, volta à pauta da Câmara Federal, que indica Marcelo Ramos para presidir a comissão. E ainda nesta edição, os detalhes da primeira apresentação do espetáculo Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista. São 18 horas e 31 minutos. Não sai daí não que a gente volta já já. Um Sonho de Natal da Nova Igreja Batista.